O que há de mais tecnológico no mercado financeiro chegou. Você já sonhou em fazer parte do grande mercado das criptomoedas e ter resultados incríveis, mas nunca soube como começar ou ainda não aprendeu o suficiente. A oportunidade que você estava esperando chegou. Apresentamos White Club. O que há de mais tecnológico no mercado financeiro chegou. O clube desenvolveu uma inteligência artificial que opera em múltiplas estratégias, automatizando processos e eliminando erros humanos na tomada de decisão no momento das operações. O clube oferece a oportunidade de participar do mercado de criptomoedas de forma segura e prática para todos. Para se juntar ao clube, basta adquirir um dos packs no valor desejado em sua plataforma e deixar o sistema altamente eficiente trabalhar para você, aproveitando as oportunidades diárias oferecidas pelo mercado de criptomoedas. Ao participar, você poderá desfrutar de bônus de indicação, bônus binários e rendimentos diários produzidos por softwares automatizados. Imagine o que você poderia alcançar com esses incríveis benefícios. O clube garante um sistema descentralizado e totalmente seguro para seus usuários, registrado em blockchain, proporcionando a tranquilidade de que você precisa para investir no futuro com segurança. Não espere mais. Junte-se ao clube hoje e comece a construir o futuro financeiro que você sempre sonhou. Fale com quem lhe mostrou esse vídeo e garanta a sua vaga agora mesmo. Essa é a proposta do clube. Proporcionar oportunidades e ferramentas para que qualquer pessoa possa alcançar seus sonhos e metas. A partir de agora, a escolha está nas suas mãos. É importante lembrar que cada pessoa tem o poder de decidir o rumo de sua vida. E com determinação e esforço, é possível superar obstáculos e alcançar o sucesso desejado. A mudança começa com uma decisão consciente e a responsabilidade de agir em prol do próprio crescimento e desenvolvimento. Agora, a revolução financeira está à sua espera.